E aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje vou falar aqui de Feios, um filme que está na Netflix e que é uma adaptação do livro de Scott Westerfeld, que realizou essa façanha em 2003. Antes de faz nada, se inscreva no canal e clica aqui na sineta para receber as notificações, curte e compartilhe o vídeo. Em um mundo distópico, ao completar 16 anos, os jovens passam por um procedimento estético para torná-los perfeitos. Tali é uma dessas jovens, só que agora ela recebe uma missão ingrata de buscar aqui um grupo de rebeldes. Lá ela descobre que essa distopia, essa sociedade perfeita, não é tão perfeita assim e agora ela passa por uma grande provação. Feios é mais uma grande empreitada na Netflix que quer buscar o seu público jovem mais uma vez. O mais engraçado é que ela tenta buscar esse público jovem com um gênero que há muito tempo está meio escanteado, que é o gênero de distopias. Nós tivemos diversas obras interessantes aqui no meio do caminho, como Jogos Vorazes, que talvez seja a maior delas, além de também a franquia Divergente, Maze Runner e tantas outras. Tivemos recentemente um prequel de Jogos Vorazes e Feios tenta pegar uma onda meio parecida com isso. Em 2003 a obra até fez bastante barulho com um público interessante e aqui a Netflix fez um condensado dos dois primeiros livros. Entretanto, o filme no geral não funciona, ou pelo menos não funcionou para mim e eu explico o porquê. De positivo nós temos boas atuações aqui. A Joaquim é uma atriz muito interessante e o restante do elenco está bem funcional, não está entregando o máximo, mas também não está comprometendo aqui. A Brienne Chun também é uma atriz bem legal, eu gostei muito da atuação dela como a Shay. A Shay é aquela personagem que tem uma característica muito legal, que é aquela rebelde sem causa, que quer ver mais do mundo e que tem muita dúvida sobre querer ou não fazer esse procedimento estético que deixa as pessoas perfeitas. Ela é como se fosse uma espécie de régua moral da personagem da Joey King aqui e vai levar a Joey King para esse mundo diferenciado, onde a aparência não é tudo. O filme até tem uma questão interessante nessa divisão de castas, de perfeição contra a feiura do mundo, o mundo mais cinza, o mundo da fumaça, como eles mesmos chamam aqui na história. É aquela coisa da realidade crua e violenta, de um mundo onde as aparências não importam e que as coisas são bem mais difíceis. Já do outro lado a gente tem um mundo de perfeição, festa, abundância, algo que é quase irreal, uma utopia de fato. Neste ponto o filme poderia sim ser extremamente interessante, só que ele é tão raso na questão de roteiro, que não trabalha tão bem essa proposta que é instigante. Quando a gente vê o mundo perfeito, até o filme consegue cativar, consegue prender a atenção, porque realmente é curioso. A gente tem muita tecnologia, cores, extravagâncias, é algo que chama atenção visualmente, esteticamente, e também tem esse ponto de tentar entender como a sociedade funciona. Já a parte da fumaça é sempre aquele mais do mesmo, que a gente já está acostumado nas milhares e milhares de obras que a gente tem, de distopias, é bem aquela coisa crua e até chata que a gente já está acostumado. Não tem uma grande polarização, não tem aqueles momentos sufocantes, ou até mesmo de nos fazer pensar. A gente não fica a nenhum momento fazendo isso. O espectador não é tão desafiado a pensar. O filme é muito mais voltado para o entretenimento e também pela curiosa sinopse. E até mesmo sobre essa questão do nome feios, porque os atores que fazem parte da fumaça são muito bonitos, são os mais bonitos do filme, aliás. Então, para quem não conhece a obra original, como é o meu caso, fica até engraçado ver gente super bonita, pelo menos nessa questão de sociedade que a gente vive hoje, nesses padrões, sendo chamada de feia, enquanto os chamados bonitos, pelo menos na questão estética que a gente está acostumado a ver, são esquisitos. É como se todo mundo tivesse feito harmonização facial, é coisa bizarra demais. Até tem uma questão de aprimoramento físico e genético aqui, mas que também não é tão bem explorada. Mas pior que esse roteiro que não é tão aprofundado, é a direção do MCJ. Em vários momentos, a minha esposa e eu ficamos com vergonha alheia, principalmente do CGI desse filme. A Netflix se investe bastante nas obras e é louvável essa questão de fazer vários filmes originais e catálogo super vasto, o que é um ponto positivo. Entretanto, muitas vezes a Netflix ficava pecando pela questão da qualidade, e aqui é muito nítido. O CGI é tenebroso, a direção é muito ruim desse filme. Em vários momentos a gente ficou pensando como aquelas coreografias de luta eram feitas, o que os caras estavam fazendo. É basicamente um fundão verde e todo mundo atuando ali, aquela coisa bem Marvel, só que muito fake, extremamente fake. Os caras poderiam ter feito cenas mais naturais, mas aqui realmente eles passaram muito do ponto na artificialidade, então a fotografia, direção, direção de arte, design de produção são muito ruins, então isso puxa bastante filme pra baixo. Feios é uma empreitada até que funcional da Netflix, até porque ele tá em primeiro lugar nas paradas aqui dos tops Brasil e mundo afora, só que parece aquele fogo de palha que a Netflix sempre tem. Pode chamar a atenção dos fãs e também do público mais jovem, mas acredito que não vai agradar todo mundo. É o tipo de filme que você até vai conseguir se entreter, ele realmente prende a atenção em alguns momentos, mas tecnicamente ele é muito falho. E vocês gostaram do filme? Não gostaram? Comentem aqui embaixo. No sino nas redes vão ter aqui diversos links interessantes que tem a nossa newsletter, nosso site e também redes sociais que a gente faz parte. Aproveito mais uma vez pra pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e curtirem e comentarem aqui. Um forte abraço e até a próxima.